Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mio Carlos Botifus Muita bagunça pra apagarem a luz Mini Beat Power Rockers Ninguém vai nos segurar Mini Beat Power Rockers Yeah, 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 yeah Guitarra, teclado e percussão Música é nossa diversão Rock e rap do que vinda Tocamos até a hora de se mandar Mini Beat Power Rockers Ninguém vai nos segurar Mini Beat Power Rockers Yeah, 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 yeah E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí